Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento e primeiramente, Fora Temer! Hoje eu estou aqui para falar sobre mais cinema nacional, pois é, hoje é a vez de falarmos sobre Mãe Só Há Uma. Mas antes daquela vizinha de sempre, se você gostar desse vídeo, não esquece de dar aquela curtida aqui embaixo, compartilha para todo mundo e assine o canal para ficar por dentro das novidades, beleza? Roda a vinheta! Mãe Só Há Uma O filme é inspirado no caso real do Pedrinho, que chamou a atenção da mídia há alguns anos atrás, que foi aquele caso da mulher que sequestrou um menino na maternidade, né? sequestrou ele dos seus pais biológicos e criou ele, né? E ele só veio descobrir isso já adolescente. E no filme a gente acompanha uma história semelhante, né? A gente acompanha o Pierre, um rapaz adolescente que descobre que a mulher que o criou, na verdade, ela não é a sua mãe verdadeira, a sua mãe biológica, né? Ela, na verdade, ela sequestrou ele e a sua irmã quando eles ainda eram bebês, né? O sequestrou na maternidade. Então, depois dessa descoberta, essa mulher é presa e ele é forçado a ir morar com a sua família biológica, né? Então, ele muda de casa, muda de escola, né? Mas tem um porém também nessa questão. Além de toda essa mudança, ele também, a sua sexualidade, digamos, não é convencional. Ele meio que está descobrindo a sua sexualidade. E isso vai entrar em choque com a sua outra família. O filme é dirigido pela Ana Muilaer, que é a mesma diretora do Que Horas Ela Volta, né? Que é um dos melhores filmes brasileiros dos últimos anos. E aqui ela faz mais um bom trabalho, né? Ainda que não seja uma obra-prima como o seu filme anterior. E a Ana, ela sabe o que faz, né? A gente percebe isso. É tanto que ela muda a técnica dela de acordo com o contexto do filme. A câmera em que Horas Ela Volta se movimenta muito pouco, né? O filme é mais estático, né? Para reforçar aquela rotina da personagem. Aqui não. Aqui ela até usa uma câmera mais estática. Isso no início do filme, quando o protagonista está no seu lar, na casa onde ele foi criado. Mas ali é um ambiente onde ele se sente seguro. É um ambiente que para ele, ali, é o seu lar. Então a câmera está sempre mais estática, mais parada, né? Reforçando essa segurança. Já quando ele vai para a casa dos seus pais biológicos, Como é um ambiente novo, estranho, e para ele até um pouco hostil, a câmera está sempre inquieta, está sempre em movimento. Os planos, geralmente a diretora enquadra o protagonista de forma a focar ele e desfocar o restante que está em cena, os outros personagens. O filme traz algumas discussões interessantes, como, por exemplo, o conceito de família. O que é família? E ele faz isso através da figura da mãe, ou melhor, das mães do filme, que inclusive são interpretadas pela mesma atriz. Levanta aquela questão, tá? Mãe é quem cria ou mãe é aquela que gerou biologicamente? Por isso que o título do filme é Mãe Só Arruma. Outra questão que o filme traz é sobre a questão da identidade, né? Da construção da identidade pessoal. O protagonista, o Pierre, ele está se descobrindo, né? E é justamente nesse momento de descoberta de si mesmo que acontece esse conflito, né? Dessa mudança brusca na sua vida. E o filme faz uma alegoria interessante utilizando a questão de gênero, né? A descoberta dele com relação à sua sexualidade serve como alegoria da construção da sua identidade. Porque ele fica com homens, com mulheres, ele gosta de se vestir como mulher. Ele não se preocupa em definir se ele é bissexual, transexual, enfim. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em viver, né? Em viver a sua sexualidade, em viver a vida do jeito que ele quiser, do jeito que ele achar melhor. Então, o filme traz essas discussões, que são discussões bem interessantes, né? Tem a questão da homofobia que está presente também no filme e que é explorado de uma forma bem bacana. Porém, nem tudo são flores com relação ao filme. O roteiro, ele é um pouco problemático. No sentido de que ele traz essas problemáticas, essas discussões, mas ele não aprofunda elas, sabe? Ele meio que vai jogando esses temas, mas quando você pensa que ele vai explorar mais isso daí, ele não faz, né? Ele fica no âmbito superficial. E quando chega lá para a metade do filme, parece que o foco muda. Parece que enquanto o filme estava se preocupando em discutir sobre a questão da descoberta pessoal e sobre o conceito de família, lá para a metade do filme, o foco vira todo para a questão da sexualidade. O filme se propõe a ter uma narrativa do ponto de vista do protagonista, do ponto de vista do Pierre. A gente enxerga a história com os olhos dele. Mas tem uma cena ou outra lá no filme que essa narrativa é quebrada, né? E são cenas que são do ponto de vista de outro personagem. E isso fica meio solto ali. As atuações do filme estão ok, tá? Nada de nada espetacular. O Naomi Nero está ok, né? Como protagonista, o Pierre barra Felipe. Ele é um personagem mais introspectivo, fala pouco. Só que eu me incomodei um pouco com a inexpressividade dele. Ele sempre fica, geralmente, com uma cara só, sabe? A Daniela Nefussi, que faz As Duas Mães, ela também está ok, né? Nada do que reclamar. Eu só não entendi ainda o porquê da decisão de colocar a mesma atriz para interpretar As Duas Mães, né? O destaque são mesmo para o Matheus Naschegai, que é um excelente ator, né? Ele sempre está bem. E aqui ele rouba a cena. E as crianças, né? O Daniel Botelho, que faz o irmão biológico do protagonista, e a Laís Dias, que faz a irmã, digamos, a irmã de coração, né? E uma coisa que é interessante também no filme é que o filme, ele não demoniza, ele não julga, não faz julgamentos, né? Não critica a atitude da mãe de criação, do protagonista, né? Da sequestradora. Não. Em nenhum momento ele faz julgamento dela, da atitude dela. Isso eu achei interessante. Enfim, Mãe Só a Uma é mais um bom trabalho da Ana Muilaé, que traz discussões bem interessantes e pertinentes à nossa realidade, mexendo em temas complexos, delicados e polêmicos, ainda que deslize aqui e ali, mas, no saldo geral, é mais um bom exemplar do nosso cinema. Nota 7,5. E é isso aí, galera! Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. Não esquece de deixar os seus comentários aqui embaixo, beleza? Um abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento!